A gente vai ter dois convidados muito legais que a gente pegou lá na Pai, são dois que é o MC Bin Laden senhoras e senhores e o Kleber Bambam! É isso aí! Nossa galera! Tem um cara que é rinoso, vai embora! Vamos botar no camarote a... Ah, mendigata né, por favor. Palmas pra mendigata que vai se ver que é o palco. Mendigata, salva de palmas! Cadê o dread mano? Palmas pro Luca, vem cá Luca, sobe aí! Quem é que sobe? É o filho do Galvão! Vem pra cá! E aí pusão! Caralho! Senta aqui! Fica ali, fica à vontade! Como é que tá? O que aconteceu com o dread? Não, cortei! Não sei! É uma coisa meio... Não tá? Tá! Puta tarada esse filho do Galvão, tira ele daí! Você já transou? Ah caralho! Será? Será que sobe? Vamos lá! Precisamos de alguém agora para a banda! Cadê a menina do orgasmo? Vem cá, você! Fazer pra você rir com as piores piadas do mundo! Por que que o Pinheiro nunca se perde? Porque ele tem um mapinha! Você ri de qualquer coisa não é possível, mano! Para! Tiober, quem tá te ligando? Não! Deixa eu atender! Deixa eu atender! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Eu te dou mil reais em barra de ouro! Vale mais que dinheiro! Alô! Quem é? Felipe! Aqui! Aqui é o caixote, mano! O bagulho é o seguinte! Moiou aí! Entendeu? Mas tá todo mundo num rolê louco! Aí vai colar o Kleber Bambam! Filho do Galvão Bueno! E tamo aqui! Quer falar com a tua filha? Quando eu falar banda, você toca! Tá bom? Banda! Não! Não precisa quebrar a caralho! É caro pra caralho isso daqui! E agora, nesse momento, nós vamos fazer uma coisa que prova que esta peça é pra quem usou entorpecentes! Não tem motivo nenhum chamar Kleber Bambam e Bin Laden para um talk show! Bom, caiu o convidado é o Bambam! É isso! Real! Vinha Cláudia Leite, não deu! Bambam está de bala! Senhoras e senhores, palmas para Kleber Bambam! Foi enterrado fazer piada com um cara gigante! E aí, irmão! Parabéns pelo trabalho lindo que você tem feito aí na comunicação! Isso aqui é um gênio, tem uma sensibilidade maravilhosa! Parabéns, irmão! Tamo junto aí! O Brasil precisa de um ídolo! Porra, é você e Telbeck! Pra mim, os melhores que tem! Vai lá! Senhoras e senhores, o homem que é do funk, o homem que venceu na vida... Venceu a bulimia! Vamo deixar claro isso! É isso? Que encontro épico! Pera aí, pera aí! O Bambam tá chavecando a minha mina! Não! O Bambam! Vai tomando culpa! Não, o selinho! O selinho! Não, não! Não, não! O selinho eu pego a menina de gato e transo aqui! Foda-se! Vai lá, Lucas! Vai! Caraca, que medo! Ae! Foda-se! Meu, senta, sério! Segurança! Tem um puta débil mental que a gente chamou aqui e não era pra ele tá na peça! Agora, com vocês! Tá tranquilo? Tá favorável? Por favor? Bin Laden! Banda! É muito ruim! Show Bin Laden! Aê, Ronaldinho! Bin Laden, fala aí, como é que foi você ter vencido a bulimia? Não, na verdade o Bamban tava me chamando pra treinar lá no camarim, tá ligado? Aí eu falei assim, pô, tô emagrecendo ele, mano, cê tá com uma barriguinha aqui e tal, eu falei, pô, já começou o bullying, cara! Por favor, rapidinho, só pra galera! Caralho, não cabem no sofá! Só abraça os dois, assim, só pra gente entender assim, bando. Dá um abraço um no outro aí. Olha que coisa errada, é tipo... Musical? Sabe o que parece? Antes e depois! Sim! Sabe assim? O cara com... é isso! Bin Laden tomou o produto e ficou assim! Tem algum mutante aí? Tem uns mutantes ali, porque ninguém... Mano, o Bamban tem uma legião de idiota! É isso! É isso! Ele reúne uns imensivos e fica... Bamban, deixa eu fazer uma pergunta séria, rapidinho, concentra! Lógico! Tá, a gente vai... vamos combinar aqui a entrevista, rapidinho, porque é muito louco! É... não vamos tentar pegar pesado, porque... Não! Vamos falar coisas... Nada de falar do negócio da AIDS e do Bamban! Tá, isso não, isso pula! Por que que a gente trouxe um Bamban? Porque a Cláudia Leite não pôde! Tá! Vamos dar uma moral pra ele! Pô, cara, tá babando aqui, cara! Bamban, você não acha estranho você com 62 anos ainda ser chamado de Bamban? Por que não vamos mudar esse nome e amadurecê-lo um pouco? Não, porque esse nome é vendável, vende, me dá dinheiro! O que que você tá vendendo atualmente, assim? O corpo! Bom, mas pra quem não sabe, você é um empresário! É, muitos anos nesse meio já, né? Você ganhou 500 mil reais na época do Big Brother! Na época do 2002, né? É, e hoje você tem quanto, assim? Vecilidade! Vezes 10, vezes 20, não sei! De verdade? Você sabe fazer contas? Não, vai! 500 vezes 10! Porque às vezes, 500 vezes 10 pra ele é 6 mil! É! Fudeu! Bom bem, né? Bin Laden! Você é... como é que tá a sua vida hoje, assim? Você tem um grande sucesso, que é o tá tranquilo, tá favorável e... como é que é hoje? Como é que é? Eu não tenho pergunta! Você rodou o mundo com a sua música! E uma coisa muito importante... Lógico que é uma brincadeira, mas você conseguiu vencer até um problema com drogas! Verdade ou mentira? Verdade, verdade! Quanto tempo você tá sem usar bambam? Não! É importante as pessoas... É, sem cheirar um bambamzão! Assim! Sem dar um bambam! Você prefere um fino ou um bambam, assim? Você já foi na Bambamlândia? Já faz 3 anos que eu não uso maconha, né? Não, não, para! Para, para! Super pop! Fudeu! Aí tem elusões de menes! Vamos agora! Desfile de lingerie de men de gato! Vai lá! 3 anos já, eu já parei! Antigamente pra mim era difícil, né? Eu fumava uns 30 baseado por dia! 30 baseado por dia? É! Nós comprava ali na biqueira, pá, aqueles torrões de 50, entendeu? Dava fome, não? Não! 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 Depois de um tempo eu comecei pra igreja, tá ligado? Ah, não! Vem com esse papo! E agora... Entra Padre Marcelo! Não! Não, não! Mas é porque assim, tava me fazendo mal, acho que eu tava me sentindo mal e principalmente cantava música de droga. Maconha de uva... Não, canta aí, canta aí, canta aí! Não, 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 pera aí! Por favor! Uma lança de coco... Uh, maforou, ficou louco! Você tá cantando mais música de igreja? Padre é sensação... Bambam! 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 Você mora nos Estados Unidos e você fala um inglês muito bonito! O Bin Laden deve ter problema em ir pros Estados Unidos com esse nome. Imagino eu! Imagino eu! Na imigração, né? Não deve ser fácil! Eu fui reprovado umas quatro vezes já! É sério? Uhum! No passaporte? É! Você não conseguiu ter visto? Não! Ah, sou Bin Laden brasileiro, pá! Salve! É muito errado na imigração! Seu nome? Bin Laden! Beleza! Entra! Não, né? Posso pilotar? Só faltou isso! Por que você tomou bomba pra caralho? Alguma vez você já tomou bomba na tua vida? Não, nunca tomei não! Quem acha que eu tomei? O seu pau, provavelmente! Ele olhou pra baixo, né? O pau tá falando assim... Para, Bambam! Que horror, velho! Foi maravilhoso! Caralho! Bastinho do saco! Caralho, Bambam! Você tá forte, eu achei! Não, eu tô gordo, é diferente! Faz um pouquinho... Brrrr! Turn up! Não! Você pode passar o seu treino para... Treino? Como é que é o seu treino? Crossfit do Bambam! Passa o treino pro Bin Laden! Levanta aí! Dá três pulinhos! Sabe que é três, né? Três vezes! Dá um piquezinho lá na frente pra ver o seu estilo! Puta personal! É muito bom tomando uma Coca-Cola do seu estilo! Não! Sabe o que que o Bambam é? Ele é personal da Smart Fit! Ele não faz nada! Tô lendo! A publicidade! Uma flexão pra mim ver a sua postura aí! Flexão! Sabe que é flexão? Não faz! Mano, olha que cena maravilhosa! Tira em casa! O que que é isso? É hipnose essa porra? Os abdômen, os abdômen... Caralho, Bin Laden! Puta que pariu, maluco! Isso vai ser embaçado! Aí, levanta aí! Já secou? Levanta um pouquinho! Secou? Secou! Levanta e tira a camisa aí, Bambam! Não vou tirar a camisa! Tá! Vai que sua mulher me agarra! Ah, vai se fuder, Bambam! Pô, não posso falar isso? Como que você cria as músicas? Eu fiz muita música pra vários MC, tá ligado? Pra quem, por exemplo? Ah, ah! Aquela do Unidude Teu! Ouça! É dele também! Alguém já viu o vídeo do Bambam rasgando a camisa? Então, preparem-se para vomitar! Bora, culpado! Ajuda o maluco que tá doente! Vem! Repenar o ano todo! Vem, cumpadre! Vem! Negativa! Negativa! Negativa, Bambam! Vem! 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 Tá comigo, porra! Vem! Mais um, Bambam! Mais um, Bambam! Mais um, Bambam! Mais um, Bambam! Porra! Eita! Tá bem? Olha o que que... Maluco! O Bambam é forte pra caralho, maluco! A mendigata só puxando ferro! Mano, o Bambam fez assim e a vida caiu ali, velho! Tá bem! Tá bem, tô achando, hein! Se é o Bin Laden, não volta mais! Você quer tirar a roupa rapidinho, aí você cai... Tá bom, parou! Eu sei que era um negócio... Amor, te amo! Ah, fica com o Bambam, foda-se! É nóis, caralho! Dá um jeito! Tome filho agora! Isso aí, tipo... Respeita, não é teu, não! Se bem que eu tô na dúvida, porque ele já tá... Caralho, é igual! Ele é o seu filho, né? Ele puxou o tamanho! O Bambam já fala igual ao filho! É? Primeira palavra do Gabriel... Bambam! Não pode ser, né? As pessoas devem odiar você na academia! Porque o cara só tá lá, tipo... Não, só tô fazendo três dicas! Então... Meu Deus! Um louco! Como é que é? Foi uma gravação, né? Não sei, a gente viu! Mas, é... E aí... Estourou o vídeo, né? Viralizou na internet, né? Pra quem não sabe, viralizar é uma viralização que estoura e dá um up! Ô, fala algum bagulho bem louco do Big Brother bastidor, assim... Boninho! É, quando eu desisti do Big Brother, eu fico louco, né? Porque o décimo terceiro Big Brother eu participei de novo, né? Fui chamado e... O foco tava em mim ali, nos holopotes ali... É Globo, né, pai? Já gravou na Globo, você? Galvão, né, pai? É do Galvão! É do Galvão! Vai lá! É Bambam! É Brasil! Tá todo mundo bem! Eu não tô entendendo quem tá zoando! Você já fez Globo também, não? Querido, um dia que você chegar no patamar da gente, seu trouxa! Tá bom, baixa a maninha! Essa geração nova aí, da internet... Tem que respeitar os caras que são trouxas! Tem que respeitar os antigos, exato! Vaidade! Vaidade, né, do Bambam, né? Exato! Vaidade, exato! Bem vaidoso de você! Tem que respeitar, né? Fazer o que você fala... Tem que respeitar a mesma história desse cara, porque todo mundo olha e fala Ah! Ele é um puta de um trouxa! Ah! Tomou bomba! É um imbecil? É! Vamos ligar pra uma pizzaria pra saber se a galera... Você é famoso, como você tá falando! Tô tentando! Eu tenho uma ideia! Liga pra uma pizzaria, mas liga pra ver se as pessoas... Bia, vem cá! Se a pessoa odeia o Bambam ou não... No nada! Podemos fazer esse teste? Bora! Pedir uma pizza pro Bambam! A coisa mais avulsa que eu fiz na minha vida! Não me pergunta porque eu tive essa ideia! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Pode falar, por favor? Quem tá falando é o Rubens! Quem tá falando? É a Clarice! Clarice, você tem pizza de mozzarola? Pizza de? Mussarela derretida um pouquinho... Tem, a mussarela, tem calabresa... Tá! Eu tô fazendo uma festa aqui... Eu vou querer duas pizzas... Você sabe quem que é o Kleber Bambam? Quem é o Big Brother? Ah! O Kleber, sei! Ele é um carisma, né? Você gosta dele, não? Quem tá falando, por favor? Você vai querer pizza do que, Bambam? Mussarela! Mussarela? Então vai, pode pedir! Mussarela! Tudo bem? Oi? Tá! O Bambam não sabe pedir uma pizza, tem problema! Normal! É... Tem borda de catupiroca? Eu sei da borda! Pode ser! Tá! É o seguinte, o Bambam tá com um novo programa... Não sei se você tá assistindo a Rede Record... E ele vai apresentar a Fazenda, né? Ah! Assistiria, não? Tá! Eu vou assistir! Tá! Carisma, né? Que o Bambam tem, né? É... Aí vai ter uma montarela... Uma salva de palmas para a vida do Bambam! Caralho! 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 Vamos encerrar isso daqui! Uma salva de palmas para esses dois participantes maravilhosos! Puta que pariu! Obrigado! Uma festa que não tem nada a ver uma coisa com a outra! Só meus pais levantaram! Deixa eles! Eles querem ir embora cagar! Eu conheço! Tá puto!